Bom, pessoal, nesse próximo conteúdo, vamos continuar falando e tem tudo a ver, porque fez parte aí da jornada, do crescimento exponencial que o e-commerce passou e a logística sim fez parte dela, a gente vem reforçando aí, e aí falando dessa última milha, a última milha nunca foi tão importante, ter tecnologia e ter parceiros que ajudem a otimizar e a entregar isso de maneira eficiente, de maneira que o custo caiba no bolso, mas também levando em consideração aí a experiência do cliente. Para poder falar sobre os desafios e oportunidades do Last Mile com o crescimento do e-commerce, ele que é pós-graduado em business e marketing, numa escola da França, a primeira vez que eu ouvi falando, foi num evento em Florianópolis, acho que 2017 ou 2018, já estou ficando com a memória um pouco ruim, estou precisando de ajuda aí, e foi uma aula, depois eu tive a oportunidade de encontrá-lo num ônibus, indo para um evento, e foi um papo maravilhoso, e aí quando eu vi que ele estava, eu disse, ok, vamos lá fazer essa apresentação e recebê-lo. Ele foi fundador de duas lojas virtuais francesas, atualmente é responsável pela área de crescimento, parcerias aí da Intelipost, que é uma plataforma de gestão de frete, com passagens por empresas como Accenture e IBM. Para falar, ele é um francês, mas tem uma alma brasileira, de uma simpatia belíssima. Pierre Jaquim, seja bem-vindo, boa tarde para você, prazer em te receber. Muito obrigado, eu fico muito honrado com tudo o que você falou, para mim também, este bate-papo, para mim, foi muito bom, eu queria conhecer, estou muito feliz de estar aqui com vocês, para tentar compartilhar um pouco dos desafios, os próximos passos do e-commerce, como a logística pode ajudar, porque tem um papel fundamental nisso. Então, vamos tentar um pouco, descobrir um pouco os desafios de oportunidade, mas antes de tudo isso, eu quero trazer um pouco de contexto. Tá bom, tá bom, está contigo. Nós assistimos no estado? Sim, pode, por favor, pode falar, continua. Nós assistimos no estado, mas acho que no... Aqui não existe Black Friday, tem um evento chamado Single Day. Single Day é o Dia dos Solteiros, tá? Por isso, eles mataram Black Friday no 11 de novembro, eles têm este evento. É um evento que tem muitas promoções, da mesma maneira que o Prime Day da Amazônia nos Estados Unidos, ou no Black Friday no Brasil. E quando eu olho os números, tá? Eu olho, nossa, mas de que estamos falando? Onde estamos falando? Porque, afinal, acho que a China, os Estados Unidos, são um pouco esses primeiros mercados mais recentes e mais desenvolvidos, sobretudo a partir da logística, especialmente na complexidade que eles têm, tá? Quando eu vejo esse número, 74,1 bilhões de dólares, tá? Isso representa sete vezes o Prime Day da Amazônia, tá? Também, fazendo a comparação, é equivalente ao produto interior bruto, tá? Do Liban, é de um país, tá? Por isso, o e-commerce tem uma proporção incrível neste país. E quando eu vejo a penetração do e-commerce no Brasil chinês, ele já tem de um 30%. Quando o Brasil, com o post-covid, sai, tem diferentes números, mas sai entre 10, 12, e 15%, não temos esse número consolidado, mas ainda tem um grande passo para levantar isso, por isso, este mercado está a continuar a crescer e temos que ver um pouco o que está acontecendo lá. Voltando a este evento do Sindeley de Ásios Sinteiros, por segundos, a Libada, tá? Passa a altura, 573 mil períodos por segundo. Isso representa mais que os grandes varejistas, mais que os grandes varejistas no Brasil, sobre um mês. Com isso, é uma dimensão totalmente louca, se possui um plano de ser da expressão. E quando eu olho, hoje é depois, tá? O 12 de novembro, tento as entregas. Mas se entregar esse preço, isso não é mais o segredo, é uma necessidade. Como você vê, esta foto é só um papel. Mas isso, o que é isso? Ter um monte de pacote na rua, tá? Ninguém entende. Ao final, eles usaram a rua, tá? Para fazer um mini logo, para fazer um espaço do coelho aqui. Eu não vejo um pouco esta foto dentro desses pacotes. Esses pacotes, na verdade, eles estão concentrados no mesmo lugar, tá? Para permitir a gente fazer a última milha. Mas para a última milha, não é do varejista? Falou que enfim, ah, sim, mas a última milha está evoluindo também. Quando vocês veem toda esta zona, onde tem concentração, tem pessoas, se você puder ver do outro lado, que vão fazer a cura desses pacotes, vão fazer a entrega neste emprego, tá? Então, é isso. É outro patamar, é outro mundo, tá? Mas, indiretamente, temos que olhar isso. Temos que ver as pessoas que vão oferecer para tentar nos preparar para os próximos anos. Olhando um pouco o ecossistema do Last Mile, ele é muito complexo, tá? Para o varejista, tem um monte de canais de vendas, tem uma infraestrutura de logística com o operador logístico, com as respetadoras, que podem terceirizar as entregas, tá? Tem também, para a parte das lojas físicas, se integrar no modelo deles. E tem novos meios. Novos meios que são, por exemplo, a mais inteligente, como o Locos, para fazer entregas. Ou, por exemplo, o ponto de coleta, que é chamado também, ICO, drop of, tá? Chamamos pontos na linguagem. Isso, todo esse ecossistema, temos que usar com força para trazer soluções para o grande varejista, mas também o pequeno varejista. Porque, ao final, o que queremos? Ter uma entrega diferencial para o consumidor, tá? Entrando um pouco, os desafios, mesmo na China, são os mesmos, tá? O problema na taxa de conversão, o principal fator de existência, hoje, é o FED. O FED não está conhecido no carrinho. É uma surpresa ruim no pagamento, tá? A taxa dos prazos não se conforme com as expectativas, tá? A companhia do FED não funcionar é o volume do pedido. Tudo isso tem, traz, a taxa de conversão está baixa. Então, isso, entender o seu consumidor ter as diferentes opções, propor alternativas de entregas, vai ajudar a tentar melhorar este ponto. Depois, na entrega, ele é faltando melhorando as reclamações. Por quê? O cliente quer saber a posição do pedido dele, ele quer ter uma justiça regressão simples, ele quer ter um contato. Afinal, o e-commerce começa a passar muito a doce o fechamento da venda. Então, isso, a gestão das entregas, tá? E dá uma visibilidade muito importante. Quando eu li um pouco isso, como impacta isso na conta do transporte, tá? E eu sei que a última malha, tá? É onde tem um custo maior. E também pego mais tempo para meus químicos, para trabalhar, para fazer, preparar os comandantes, fazer também a partir da emprega. Depois, se eu olho um pouco a partir do custo, quando você vê tudo uma entrega, tem diferentes passos, tá? Eu vou fazer muito simples, tá? Resumir aqui, de maneira de ver um pouco essa última malha. Mas, quando eu olho, uma entrega é só andar, tem um primeiro passo que é a coleta, depois isso vai para um CD, um centro de distribuição da transportadora. A transportadora faz toda a transferência, tá? Ele traz isso para outro CD, outro centro de distribuição, ou uma mini-ob, tá? Na cidade, mais perto da entrega final para o cliente. E depois tem a entrega final, que pode ser um motoboy, que pode ser um fiorino, tá? Mais final. E um pouco dessa maneira, que eu construí uma entrega na parte do last mile. Se eu ver o pequeno-varajista, o grande-varajista, tem um impacto muito diferente, tá? E, como eu falo, tem um impacto muito diferente. Na parte da coleta, o impacto pequeno-varajista é o ponto mais complexo. Porque, como ele não tem um volume, ele não consegue negociar para as condições para as transportadoras. E, em contraparte, o grande-varajista, ele não tem esse problema, porque ele tem uma consolidação na coleta, e assim é um volume suficiente, necessário, para que a coleta não tenha impacto. Depois, se eu olho a transferência, vamos consolidar as duas malhas, tá? E aí, quando eu consegui lidarmos as malhas, nasci o futuro mesmo para o pequeno-varajista. Depois, na entrega das malhas, claro, a última perna, chamamos lá, para a entrega, temos os maiores custos, porque podemos oferecer muitos serviços de financiamento. Último ponto que eu coloquei aqui, nem só para mostrar, a reversa. A energia é um problema, porque nós temos soluções tão robustas, e é uma grande oportunidade do mercado para trazer soluções reversas. Mas, uma vez que eu falei isso, eu vou ver um pouco quais são as principais tendências para o mercado, tá? Como o mercado do fora está vendo, está trazendo isso. A primeira coisa, a entrega da sua maila vai aumentar, da mesma maneira que ele começa crescendo, da mesma maneira que o consumidor quer uma entrega mais simples, mais fácil. Por exemplo, o Brasil muda totalmente de um ano para o outro, forçado pela pandemia, mas de utilização. Por isso, tem uma previsão de explosão todas as entregas ativas, expressa, nos próximos anos. Do outro lado, isso impacta diretamente a sua e-commerce, porque 53% dos custos são diretamente ligados para esta entrega lacunada. Agora, positivas, que podemos ver em dúvidas antigos, que 30% do trafigo que é feito para entrar e-commerce vai ser compensado para as pessoas que não vão comprar nos supermercados, no shopping. Isso é... A dúvida é... Porque do outro lado, aumenta o congestionamento. Mesmo se compensa de um lado, aumenta do outro lado, porque tem 70% e o resto, 70%, aumenta o trânsito do e-commerce. Falando um pouco o mercado global, tem tendências, existem tendências da população, a tendência do mercado, traz um impacto diretamente para nós. Primeiro, vai ter mais e mais pessoas vivendo em cidade. Isso, diretamente, vai aumentar o congestionamento, vai aumentar os problemas da entrega. a penetração do e-commerce vai continuar com o acesso. Hoje, estamos a 10%, 15% no Brasil. Esperamos que, até 2023, novamente, a penetração será de 20%. Países como Estados Unidos ou China vão passar 30%, 32% para China, para Estados Unidos, 35% para China em 2023. coisas interessantes, mas isso traz mais e mais consumidor para comprar no e-commerce e também as custas mais níveis. Vimos um exemplo a partir do supermercado compras online antes da pandemia, durante a pandemia, fim da pandemia, espero. O setor que impundo o setor que recebeu mais é toda a partir do que tudo a compra online do supermercado. Isso traz que a expectativa dos consumidores vai evoluir. E quando falamos da entrega, se eu coloco cinco, quatro anos atrás em São Paulo, uma entrega em quatro dias, cinco dias, estava super, estava respondendo a minha necessidade. Hoje, o mercado evoluiu e estamos vendo mais e mais uma entrega stand, o que chamamos de stand delivery, que a entrega está em duas horas, meia hora. Eu senti trazer uma entrega dentro de São Paulo em 15, 20 minutos. Falei um pouco depois. Mas, o que eu mostrei aqui é que a necessidade que eu consumi há quatro anos atrás, isso vai evoluir para ter mais e mais ansiedade, necessidade para fazer evoluir isso. Quando eu trouxe isso um lado um pouco mais da tecnologia, vemos que a tecnologia vai nos ajudar a resolver esses desafios. Primeiro, acho que a tecnologia vai nos ajudar a diminuir o processo de coleta e também o tempo da entrega. A tecnologia também vai abrir novas possibilidades de entrega com tecnologia diferente. Estou falando do veículo retrico. Estimamos que até 2030, mais de 20% a 30% dos veículos globalmente são retricos. Da mesma maneira, acreditamos que os primeiros veículos autonomes para fazer entregas para os Estados Unidos só saiam em 2024. quando olho um pouco as tendências os países e os grandes marketplaces varejistas globais tiveram três grandes desafios para trabalhar. O primeiro é o custo que sempre vai ser que não conseguimos trazer novas soluções para reduzir os custos de entrega. Mas também tem outras problemáticas que são bem interessantes que não estavam tão visíveis nos últimos anos e que acho que hoje pegaram uma dimensão muito importante na costuma de compra, na experiência de compra do consumidor. Por exemplo, como a pessoa ajudava a reduzir as emissões de CO2. Como eu acho outra solução alternativa. Da mesma maneira, mas tem uma população que aumenta em cidade que não conseguiu reduzir o congestionamento. Para eu dizer, por exemplo, o congestionamento tem entrega no estacionamento. Hoje, por exemplo, não existe no Brasil, mas tem um caminho super interessante a explorar. Do outro lado, éramos muitos dos drones, mas afinal pode ser que a alternativa seja um droíde. O que é um droíde? É um drone terrestre que permite fazer a entrega, porque já tem muitos casos na Inglaterra para fazer a entrega de comida ou nas entregas, por exemplo, nas universidades nos Estados Unidos. Isso, eu coloquei um modelo aqui das taxas. A taxa foi fundada para os fundadores das cartas e que tem um projeto de criar este drone eletrônico para ajudar. E quando eu vejo isso, vai reduzir o funcionamento também vai ajudar para reduzir os custos da entrega, porque ele permite evitar de colocar veículos nas estradas, mas só vai trabalhar na parte das estradas. Vendo um pouco as emissões, vai fazer um pouco de veículos eletrônicos que vão ter um impacto muito grande para reduzir o seu domo em 60%, também tudo a partir do hidrogênio e a melhor economia de exército. E, finalmente, sobre a partir dos custos da entrega, que isso é interessante, você vê tantos que acho que vão entrar e fazer muito sentido nos próximos anos no Brasil, já como entregarmos o seu emprego durante a noite, o gestionamento é menor, o custo, a velocidade para o emprego vai ser mais rápida, com certeza tem que achar um processo com os portéus ou todo, mas pode ser uma solução, e obviamente eles veem que tem uma diminuição do custo até 28%, da mesma maneira também, o drone na rua pode ajudar. Os outros dois pontos que acho importante, que já estou vendo o que está acontecendo no Brasil, é a partir do Dark Store, onde as multimarcas, que é um Dark Store, e um também dar um mini-log, que podemos trocar, e uma loja, mini-loja, onde você vai ter todos os produtos do alto consumo, esses produtos são concentrados até através de um aplicativo para fazer uma entrega, o objetivo é fazer uma entrega em 15, 20 minutos no máximo, isso vai onde eu construo a entrega, porque vai ser mais próximo do custo do final, mas também uma entrega muito grande é o tempo, essa necessidade que hoje não temos vai crescer pouco a pouco, como está crescendo quando compramos comida no iFood como rápido. Um último ponto que eu acho interessante é a colheita em pontos de entregas, isso é muito real quando falo dos pequenos realistas, em vez de fazer entregas no posto do store, numa agência do store, vamos cercatar nos próximos meses fazer entregas na lavanderia da esquina no posto de gasolina, isso vai reduzir muitos custos para a da força que chamamos a colheita e facilitar uma conveniência muito interessante para as pessoas que querem entrar no mercado do e-commerce que não é sempre tão simples. Continuando um pouco aqui, eu trouxe uma visão rodada do IHL, eu trouxe um estudo sobre um pouco quais são os desafios, como vai impactar as mudanças de um ponto de vista do negócio social, como, infelizmente, a pandemia foi um fato da aceleração disso, mas, do outro lado, também a parte da tecnologia. e como vemos isso, tem dois eixos dos cinco anos. Se eu ir para o Brasil, isso se transforma muito da parte da tecnologia como Big Data Analytics, como usar vários, como trabalhar Machine Learning, até informações pertinentes, por exemplo, quais são os endereços onde tem mais trovo, onde tem mais logo, isso realmente é uma coisa que está acontecendo com a sua para os próximos meus anos. Também, que vimos muito ano passado que está se consolidando a transformação do New Channel Logistics ou os Marketplace que estão oferecendo mais e mais soluções para os celestes deles. Mas, que falo muito do mundo, vamos voltar um pouco no Brasil para tentar trazer um pouco esse conceito, para ver essas ideias para o que está acontecendo hoje e vai surgir nos próximos passos. O primeiro ponto, acho que os vai vistas, ele transformou a logia física em centro de distribuição. Não somente um ponto para fazer o pedido comprado, mas usa este estoque para vender. Da mesma maneira, o aumento das compras sociais para trazer uma inspiração única. Também, atrás disso, tem toda uma integração com a parte logística e notas simples. O varejista, ele se transforma em marketplace. Eu fiz um estudo dos top 20 comércios brasileiros, 19 já são marketplaces. isso quer dizer que tem uma mudança para o pequeno varejista, para o varejista médio, também uma complexidade, escolher quais são os canais do vendedor onde ele vai trabalhar, como ele tem que trabalhar, trazer soluções para ele. Da mesma maneira, pegando um pouco a garona da marketplace, o marketplace tem que se verticalizar. O que quer dizer isso? O marketplace entendeu que ele tem que oferecer soluções para os seus celos para ajudar a vender mais. Quem está pensando em trazer a solução de logística é o fulfillment. Podemos ver o mercado que já começou, mas muitos marketplaces estudiando isso para verticalizar a oferta deles. Esse ponto que eu acho bem interessante aqui, diante da pandemia, estou vendo agora, os climas começaram a entender a importância da relação cliente no pós-venda. Por isso, eles começaram a mudar a partir da gestão da vitória evolução para estandar o prazo e ter uma solução mais flexível e facilitar isso. Porque eles entendem que mesmo uma reversa não está escolhida, não está no gosto, mas oferecer uma reversa já cria uma relação e potenciamente um pedido uma confiança que poderia chegar depois. Se eu também tenho que fazer as transportadoras, porque as transportadoras, que foram os reais desses últimos meses, eles têm que se adaptar a mudar totalmente. O crescimento importante do e-commerce trouxe os desafios para elas. primeiro trazer mais parceiros terceirizados para ter uma solução maior para entregar para os viajistas. Da mesma maneira, eles entenderam que a demanda do serviço de entrega express está se generalizando. O consumidor é o que eu conheço mais, ele ama entregar dois dias um dia está. E isso faz diferença para recuperar. Depois, estamos vendo surgindo novos serviços de entregas. Há maiores inteligentes que tem mais e mais na estação do metro, os pontos de coleta, pontos que chamamos pulos. Isso é uma coisa interessante, vai oferecer, permitir, adorreciber o produto. Se eles não poderem receber mais um heroísmo, poderem receber diretamente neste ponto. facilita a recepção. Ponto também interessante, uma transformação com a localização dos motoristas. Hoje, o motorista trabalha facilmente para, pelo menos que o Zay Kruger, ele tem o aplicativo do Uber, ele tem o aplicativo da 99, mas ele escolhe para a corrida. da mesma maneira, está chegando isso para os empregadores, escolher um pouco as corridas das entregas. Último ponto, a abolição dos contatos, o novo normal. Para terminar, estou um pouco do prazo, desculpe, o novo normal já falei bastante, que eu adiciono, a partir do machine learning, falei um pouco big data, isso vai trazer as informações necessárias para reconhecer as contas de tempo para enriquecer as bases dos dados, isso vai ajudar para trazer isso uma confiança para o barajista. O que eu vejo este ano, nos próximos anos, 2021 e 2022, o tracking em tempo é, isso, quando eu falo isso, todo mundo quer seguir o motorista em tempo é, isso é uma coisa importante é uma necessidade que o consumidor quer, depois esses pontos e coletas, isso também vai trazer, permitir a entrada no e-commerce de pequenos vendedores como condições de entregas interessantes. Hoje já temos pontos em delivery, já falei um pouco, vai na sexta conceito do SBA Bruto 15 e 20 minutos, já tínhamos duas horas, 20 e 20 minutos através do Jasmus multimarca Darkstore é uma realidade que está chegando entre agendada como receber o produto durante um período, por exemplo, receber o produto durante o almoço, isso também é uma realidade que está chegando. Mas no futuro, os drones, já faremos um pouco, acho que isso vai ser mais terrestre, o CrossBorder tem mais e mais estrangeiros que estão vendendo no Brasil, isso é uma realidade, e a tecnologia vai trazer um pouco esses conceitos através do blockchain. Estou um pouco o tempo, mas acho que estava importante. Obrigada, Pierre, obrigada. Eu tenho uma pergunta aqui, Pierre, que veio aqui para a gente, e que tem a ver muito com esse seu slide aqui, que eu acho que responde, mas eu vou acrescentar só um desafio aqui, pensando no universo de negócios que nós temos aqui no Brasil. Dentro dos desafios e oportunidades, mencionados, quais vocês consideram que tem impactos de curto prazo nos negócios que as pequenas empresas precisam considerar em seu planejamento de logística, por exemplo, esse ano e para o próximo ano, IPR. Perfeito. Para mim, enfim, é um grande desafio, porque o pequeno barajista nós sempre temos os meios para cumprir uma tecnologia, para ter tudo à disposição. isso, acho que temos que pensar um pouco fora caixa. O grande desafio dos pequenos barajistas, para mim, é como fazer a coleta. Coleta é porque não tem o peso necessário para ter o contrato direto que na transporte do barajista. Verdade. Acho que pensar um pouco quanto coleta, acho que tem os marketeiros começando a oferecer isso, isso vai permitir reduzir esse diferencial do custo da entrega da subvenção de barajista do pequeno barajista. De mesma maneira que o custo vai reduzir o plato da entrega, porque quando você vai ter um custo de barajista para o vizinho que está na barajista, isso vai permitir fazer uma consolidação. E assim a consolidação do produto. Acho que isso é uma coisa simples, que não precisa muita tecnologia e que está na mão dos pequenos barajistas. Os que começam a trabalhar sobre isso e dê um sucesso muito grande para os pequenos barajistas. Verdade, verdade, Pierre. Pierre, querido, muito obrigada, prazer te receber aqui. uma excelente oportunidade, um ótimo fim de tarde aí pra você. Muito obrigada, um abraço. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite. Parabéns pelo evento. Obrigada, um abraço. E aí, gostou do vídeo? Então, não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem duas sugestões que você pode gostar. Até a próxima. �도 pluck. . . . Obrigado.